Música E daí eu peguei o Pequeno Príncipe Que me mostrou muito Daí eu consegui Me chamaram pra novela Eu fiquei tão feliz Tão feliz Essa relação da Marê Com o Marcelino Meu Ângelo Pra mim ele é Ângelo Eu busco o meu filho Ângelo E eu dou esse nome a ele Porque quando ele nasce Que é aquele único momento de conexão de mãe e filho Ela acha que ele se parece um anjo Então ela dá o nome de Ângelo pra ele Então eu vivo na busca do Ângelo E ao Marcelino Esse primeiro encontro que tivemos Que estava o Levi, Camila e eu Foi um momento tão especial Porque a gente Hoje ali se conhecer Se ouvir Se tocar A gente trabalhou muito sensorial Como é segurar na mãozinha do Levi Como é dar um abraço no Levi Assim como é Dar um abraço na Camila Onde eu enfio meu braço Que lado eu vou encostar Eu vou encostar nela A Gilda Ela tem um fluxo de pensamento muito rápido Então eu tenho que estar com muita energia Ali É uma temperatura Aí é uma troca Assim De rapidez Principalmente com o meu parceiro querido Tiago Lacerda Que faz o Gaspar Mas ela é muito ardilosa Então ela tem que pensar e falar É um jogo E ela joga esse jogo da vida Porque ela faz de tudo Pra conseguir o que ela quer O menino Júlio Vocês vão conhecer ele Na versão adolescente primeiro Que é um grande amigo da Maria Desde sempre Eles jogam bola juntos Eles são muito amigos E aí a Maria vai pra São Paulo Estudar administração E o Julinho fica em São Jacinto Morrendo de saudade E quando a Maria finalmente volta pra cidade Acontece toda a trama da Gilda E ela é presa injustamente E eles nem conseguem se ver direito E o Júlio já tinha uma vontade De ser advogado E isso motiva ele ainda mais A seguir esse sonho Ele vai pra BH Se forma em direito E volta oito anos depois A Maria tá tipo oito anos Sem ver ninguém E a primeira pessoa que ela vê É o Júlio Estamos aqui na coletiva De imprensa de amor perfeito Apresentando essa comunidade aqui A gente questiona se é máfia Ou Irmandade A gente já apresenta assim Apresenta a vocês O nosso querido padre Frei Severo Que de Severo não tem nada Por favor Severo eu acho Eu creio que é Severino Vamos descobrir ao longo Vamos descobrir ao longo da trama Eu sou Frei Severo Frei padre Severo Diretor da Irmandade O paroco da cidade Esse aqui é Frei Leão Tunico Pereira Pra quem não conhece Anárquico como sempre Fala Eu faço padre Donato Sou um salesiano Sou cozinheiro dessa Irmandade E uma babá De algumas pessoas Pra cuidar de todo mundo aqui A mãe Eu sou Frei João Eu posso dizer que eu sou alquimista Dessa Irmandade aqui Carpinteiro Faço tudo Passar a bola pra você agora Pra mim? É Vai mineirinho Eu detesto falar Ainda mais O microfone aqui O Leão Não tem outro microfone Eu detesto Pra que vocês não me falaram Eu sou o padre de ordem Eu detesto Eu sou ranzinza mesmo Eu sabe Não me enche o saco gente Pelo amor de Deus Esse aqui Eu tenho que falar por ele Porque eu falo Francisco Apresenta Aproveita pra falar Eu sou o padre Eusébio Sou cuidado Sou cuidado Por todos esses padres E esse aqui É o que bota Dá de comer Na boca Eu sou Eu como na boca Feito passarinho E sou bem cuidado por eles A palavra que ele mais gosta De falar em cena É milagre Milagre Ou então assim Eco É Vai virar jargão isso Aproveite Para nos seguidos Tem coração Toda vez que eu ando No balanço Ele vem da minha mão O Ivan Ele sabe que ele é um Cara cheio de regalias Filho do prefeito Sabe que só traz O olhar da mulherada Ele sabe que ele é bonito Então né Esse cara meio vaidoso Que não quer nada com nada Ele só quer flertar Com as meninas Com a moçada Então Ele vai aprontar muito Essa novela também está sendo Muito legal por isso Porque Tem esse respeito Pela história De entender De Das raízes Sabe De valorizar as raízes Tanto que os pretinhos Todos vão estar com as suas texturas Capilares É trans É afro É o black E assim a gente vai Então estamos muito felizes De estar aqui De estar fazendo diferente De estar escrevendo Uma história diferente Ela vai ganhar o Dança dos Famosos Ai meu Deus Que responsabilidade Ó a pressão hein Mana Além da minha personagem Ser uma personagem maravilhosa Que eu estou amando fazer Lavando uma mulher empática Uma mulher solar Acredito muito nesses autores Nessa direção E aí A segunda coisa Que mais Me deixa feliz De estar nessa novela É justamente isso Assim Nós estamos muito bem cuidados Enquanto artistas Com pessoas responsáveis Pessoas empáticas Pessoas sensíveis E Pessoas que estão ligadas Nas transformações Necessárias Que a gente precisa E sabem que a novela Tem essa capacidade De transformar a realidade Através do imaginário Das pessoas Galera Dia 20 de março Não percam Amor perfeito Porque esse mês do coração É amor perfeito 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 Amor perfeito